Oi gente, tudo bem? Meu nome é Patrícia Marinho, sou personal trainer, sou aluna da PATH, paciente oncológica e moro aqui em São Paulo. Vim aqui trazer pra vocês um pouquinho da minha história referente à alimentação anti-câncer da PATH. Bem, em meados de 2018 descobri o diagnóstico do câncer e, como todo mundo sabe, quem passou por isso ou passa por isso é o nosso fundo do poço. E, chegando em casa, logo que eu vim do hospital, a médica já havia me preparado falando que eu ia fazer quimio, rádio, já havia passado por um cirurgião e ele disse que não tinha possibilidade de me operar porque o tumor estava muito grande. Eu fui diagnosticada com câncer de colo de útero. Voltei pra casa arrasada e, a partir daí, eu comecei a procurar histórias de superação no YouTube. E, logo, me apareceu a Pathy Figueiredo, coisa de Deus mesmo. E, com isso, eu passei o finalzinho da tarde que eu havia chego em casa, né, e a noite toda assistindo todos os depoimentos, todas as filmagens que a Pathy fez, desde a alimentação, o quarto espiritual, as histórias das alunas dela. E, eu falei, eu vou ter que mudar alguma coisa, né, porque quando acontece algo ruim, a gente tem que fazer um... tem que mudar a nossa vida. Eu falei, meu Deus. E eu comecei pela alimentação. E eu já me alimentava bem, mas só que eu dava aquelas escapulidas, comia um lanchinho aqui, outro lanchinho ali, e achava que, por eu treinar, não tinha problema nenhum. Mas, quando a gente se depara num problema desse, a gente tem que mudar, sim. E eu comecei em um dos pilares, eu comecei pela alimentação anti-câncer da Pathy. Comecei a fazer... fazer mais assim, não era só assistir, não. É fazer, fielmente, todos os dias. As vezes, a gente pensa, ah, eu vou seguir uma dieta, é muito caro. Não é. Acaba sendo até mais barato. Eu me apeguei muito nisso, por quê? Porque a Pathy passou, pelo que a gente passou, né? E... E se ela tinha passado, com tanta leveza, uma coisa que eu achava, assim, falei assim, meu Deus, como que, né, ela passou e fala, assim, com esse... Eu falei, eu acreditei que eu também ia conseguir passar. É claro que no começo é difícil. A gente pensa muita coisa ruim. Mas, só que eu me apeguei a isso, me apeguei a Deus. E comecei de alguma forma. Na minha segunda consulta com o cirurgião, o mesmo que tinha me falado que não ia dar pra eu operar, porque meu tumor tava grande, eu já ia ter que fazer quimio e rádio, ele me examinou novamente. E ele falou assim, Patrícia, eu vou tentar te operar. Eu falei assim, mas doutor, eu não ia fazer a quimio e a rádio? Ele falou assim, talvez você faça depois da cirurgia. Porque quando a gente já passa pra pessoa fazer quimio e rádio, esse procedimento é pra diminuir o tumor, pra depois fazer a cirurgia, pelo que eu entendi. Ele falou assim, eu vou tentar te operar, porque o seu tumor diminuiu, não tá colado, como eu te examinei na primeira vez, e vamos ver o que vai dar. Eu falei assim, ai doutora, na época eu ainda tava meia confusa, eu falei assim, é o melhor a se fazer, e com certeza, se resolver na cirurgia, você já tá livre. E eu me apeguei a nisso, e já achei que tudo que eu já tava fazendo, referente à alimentação, já estava dando certo. Que realmente, eu tenho certeza que deu. Fazia as receitas da Pátia, ela dispõe muito desse material pra gente, fazia as receitas dela, seguia um cardápio assim, bem elaboradinho, bem certinho mesmo, de verdade. Aí, acabei fazendo a cirurgia, e depois de 15 dias saí os exames, que ia ser ainda a confirmação, se eu ia ter que fazer quimio e rádio. E, gente, que sensação maravilhosa, não precisou. Não precisou de quimioterapia e nem radioterapia. E, nossa, eu sou muito, muito grata a Deus, a Pátia, por compartilhar com a gente, né, essa alimentação, todo o conhecimento dela, que ela tem, referente a essa patologia. E nada melhor do que a gente fazer um acompanhamento com alguém que já passou a mesma coisa que a gente passou. Porque é outra cabeça, é outra pegada. Quem não passou, não sabe na pele o que é. E ela, se deu certo pra ela, se deu certo pra mim, por que que não vai dar certo pra vocês. Eu sou prova viva disso, que alimentação é tudo. Você é o que você come. Então, mude. E o momento é agora. Obrigada, Pathy.